...de visitantes. Brian Osbateus completou, mês passado, 52 anos de existência e nesse período, geração, algumas gerações passaram por nosso clube, todos eles trabalharam em prol da nossa comunidade. E hoje, como sempre, atuais dirigentes, atuais associados, continuam trabalhando para ser digno dos fundadores do nosso clube, que há quase meio século atrás, 52 anos atrás, fundaram este clube na época em que ninguém sabia o que era bem isto, então eles tiveram uma visão futurística muito grande e, em função disso, atualmente, no mundo inteiro, mais de quase um milhão e quatrocentos mil voluntários estão trabalhando para a construção de um mundo melhor. E nós aqui, todos os dirigentes, associados do nosso distrito, estamos fazendo a nossa parte, cada um na sua localidade. Então, eu parabenizo a cada um dos associados, domadoras, seus familiares. Vocês são construtores do mundo melhor. E agora, desejo também, aproveitando minha rápida oração, desejar a cada um de vocês um Natal muito feliz de 2011 e 2012, que já está se aproximando, que seja o ano repleto de realizações. Muitas felicidades para vocês. Obrigado. Obrigado.